Saber, afinal, a quem pertence 47% da votação e 53% da votação. Quem tiver 53% sai. Vamos ver, Rui ou Diana. É agora que vai ser revelado. Vamos lá. Diferença pequena, mas está decidido, está decidido. Mais logo, o expulso vai estar aqui para conversar comigo. Vamos ligar à sala de decisões para o sempre triste momento do adeus, eu nunca me habituo. Vamos lá. Olá. Estou aqui de novo. Olá. Ah, pronto, era só para saber se estava a ouvir. Cada vez mais nervosa ou já estão anestesiados? Já estão anestesiados. Rui, que palavra está na sua cabeça? Vitória, vitória, derrota, derrota. Não sei. Nenhuma, não é? Diana. Quer ir até à sua Roma, à sua gatinha? Ou quer continuar na iriceira com esses ratinhos? Mesmo. Não, claro que eu quero muito ir com a Roma, mas não agora. Mas sinto-me tranquila porque o que eu fiz aqui dentro foi... Não me envergonho nada. Fui super tranquila disso quando tinha que falar. Falei quando tinha que falar, portanto, estou tranquila com a questão. Chegou a altura, então, de... Estão prontos para os resultados, eu vou dizer. Então, quem vai abandonar agora a casa do Big Brother, por ordem dos portugueses, é... O concorrente mais votado. Quem fica... É o concorrente menos votado. Portanto, preparados? Quem vai abandonar agora a casa? Quem foi expulso pelos portugueses foi... A Diana. Diana, já vamos encontrar-nos aqui em estúdio. E vamos conversar. Não, 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 não. E... Fui. Sucesso. Posso dar um beijinho especial? Pode? Pode. Posso levar a mão? Leva a mão. Obrigado a todos. Obrigado aos meus amigos! A minha família, obrigado! Rui, 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 leva a mala, não a abra, não a entregue. Para que eu me ajude. Rui, 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 Rui. Rui, 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 Rui. Rui, Rui, Rui. Rui, 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 Rui.